Olá pessoal, começando mais uma TV canalinho para vocês aqui na nossa programação de hoje e hoje nós vamos lá para Fortaleza, Estadão do Ceará, pois é, isso aí, cidade de Fortaleza E falando com a cidade de Fortaleza, Estadão do Ceará, quem quer falar hoje? Nós vamos falar com o cantor Zé Levita, alô Zé Levita, um abraço, Deus abençoe você, meu querido irmão Cantor abençoado por Deus aí, né, e ele vem com o lançamento de um CD novo aí, pessoal aí que mora aí na cidade de Fortaleza, não só de Fortaleza, mas de todo o Brasil que tem assistido a TV Canarinho e quer estar aí, é, trazendo o Zé Levita aí para cantar no seu evento, na sua cidade, né, cantar na sua igreja aí, convida ele aí, né, o telefone está passando aí no Roda Pé na TV agora, você está vendo, é o convite para, é, está levando aí o Zé Levita na sua cidade, é, que está aí com um novo CD, um novo lançamento aí, o CD Morte de Cruz, o Zé Levita é um abenço de Deus e você pode acompanhar agora aqui, diretamente na TV Canarinho para todo o Brasil, aí Zé Levita com vocês, vamos lá Zé Levita, canta com nós, vamos, glória! Todos os dias, relembro aqui, o dia em que leva ao Jesus um homem bom, sem olhar a quem, fazia o bem, transmitia a luz e perseguido por malfeitores, que sem temor o arrastaram até Pilatos para ser julgado, depois de tanto ser chicoteado, foi condenado a morte de cruz O meu Jesus pregado na cruz foi torturado e sem ter culpa foi crucificado, derramou seu sangue, lavou meus pecados na hora da morte na hora da morte, esse homem foi cheio de amor seus inimigos, ele perdeu perdoa pai, não sabe o que fazer Mas para nossa alegria, ao terceiro dia Jesus suspirou Quebrando as correntes do inferno a força da morte, ele ressuscitou O meu Jesus pregado na cruz foi torturado e sem ter culpa foi crucificado, derramou seu sangue, lavou meus pecados na hora da morte, esse homem foi cheio de amor seus inimigos, ele perdoou perdoa pai, não sabe o que fazer Deus abençoe, Zé Levita Um grande abraço e fica conosco aqui na nossa TV canalinha que daqui a pouquinho tem mais novidades com vocês Ah, e você, você que quer divulgar o seu trabalho divulgar o seu CD aí procure-nos aí, o nosso WhatsApp está passando aqui no Roda Pé da TV e você pode estar entrando em contato conosco e fazendo também aí a sua divulgação juntamente conosco Um abraço, Deus abençoe!